Fala galera, aqui é o Thiago do canal E-Sports FC e estamos aqui de volta com mais um vídeo, dessa vez análise de pack dessa nova season aí do E-Football Season 7. Pra você que não viu ainda, tem vários packs aqui com treinadores e jogadores aqui, tá só do Brasil que tá zoado ali o técnico, né? Mas enfim, galera, eu vou falar a minha preferência e pra mim o que mais vale a pena aí é o da França, porque é contra-ataque normal, então o técnico aqui eu já até comprei, é o The Champs e é 88 de contra-ataque, não tinha nenhum técnico ainda, o que eu usava com o ímpeto era o Ten Hag, tá? Eu já comprei, já upei o Griezmann e vamos testar a gameplay agora desse time com esse novo técnico e o Griezmann jogando, beleza? Vamos lá pro jogo. E bora lá galera, vamos testar essa gameplay do novo técnico The Champs e do Griezmann aí, do pacote da França, ainda vou ouvir os outros jogadores, mas vamos lá, vamos testar essa daqui. Bora. A porrada da Pig. Boa. Boa. Ixi, ele tá lá na frente, ele é jogador de infiltração, né? E é o Griezmann. Boa bola. Tão um pouco aí. Falta. Olha lá. Uh, eu não perdi. Eu sabia que ele ia mexer o goleiro, velho. É o Messi. Iniesta. Boa posição aqui. Agora o final. Boa. Griezmann. Brasil. Vamos. É o primeiro gol dele. Vamos. Griezmann. Dois gols, hein? No gameplay. Até agora. Nossa, cara, essa bola faltou um pouquinho ali. É, boa. Aqui, ó. É liso mesmo o pênalti. É liso mesmo, cara. Rapaz, cara. Enfim, é liso mesmo. É liso mesmo. Mano. Gameplay aprovado. Ele é liso mesmo. É louco. Vamos. Fim de jogo, galera. Galera, aprovado aí a gameplay do Brisbane. O técnico também é muito bom Vale a pena contratar se você tiver moedas Então é isso, galera Até o próximo vídeo Você que curtiu, deixa o like, compartilha E não esqueça de se inscrever no canal Abraço, galera Fui!